Então é isso aí senhores, esse aqui é a estrela principal do vídeo de hoje, um conta-giros analógico lindo, old school, que eu comprei no mercado livre, comprei usado, então portanto até algumas marquinhas de uso aqui, mas ele está funcionando perfeitamente, desde que você compra de pessoas de confiança, as chances de você ter problemas são mínimas. Aqui está o indicador de marcha, também eu deixei ele meio de lado, porque de modo geral eu já tenho o indicador de marcha aqui no volante, então eu não preciso tanto dele assim, mas veio no pacote, então não tem problema. Aqui está outra coisa muito legal dele, a luzinha que vai acender na hora que eu precisar trocar de marcha. Como cada carro tem um giro diferente, se eu quiser que a luz acende para eu trocar de marcha nas 4.500 rotações por minuto, eu deixo aqui, senão eu posso diminuindo, vou diminuindo aqui, se for um carro muito fraquinho, ou eu posso aumentar, se for um carro mais potente, que eu vou trocar de marcha, sei lá, nos 8.000 RPM, eu posso vir aqui e definir aqui, aí depois que eu tiver definido, eu aperto o mode e ele já está aqui pronto para ser indicado, que eu tenho que trocar a marcha quando o motor atingir as 8.000 rotações por minuto. Ele também tem um negócio que parece frescura, mas é muito legal, que são luzinhas, tem várias cores aqui, algumas muito de qualidade, de gosto duvidoso, mas eu gostei dessa última aqui, uma luzinha branca, parece que é frescura, mas quando o quarto está escuro, que é o jeito que eu gravo os vídeos mais ou menos, fica muito bom, eu consigo ver muito mais facilmente a marcha, a marcha não, eu consigo ver muito mais facilmente as rotações por minuto. Então vai ser mais ou menos isso, tá? Ah, vamos lá, como não poderia deixar de ter gambiarras, né? Algumas coisas que eu tive que fazer. Tá vendo que ele tem fios muito lamentáveis, ó, muito expostos aqui, eu não gosto disso, além de ficar feio, é meio perigoso, então eu vou dar um jeito nesse que estão aqui, mas por aqui, ó, eu já dei um jeito um pouquinho melhor, tá vendo? Eu coloquei esse protetor de cabo aqui, que eu tinha disponível, ele está quebrado aqui, ó, mas serviu bem. O jeito que ele está preso é meio esquisito, eu prendi ele com uma fita velcro dupla face, está bastante seguro, mas obviamente que não vai ser assim que eu vou deixá-lo na versão final, mas é o que dava pra fazer hoje, eu tô louco pra testar isso aqui de maneira mais intensa do que eu testei agora há pouco, eu testei só pra ver como que ele estava funcionando, mas agora, a seguir aqui no vídeo, vai ser a primeira vez que eu vou testar de fato. Essa aqui vai ser mais ou menos a visão que eu tenho, ó, só desviar o olhar, eu já consigo ver a minha rotação por minuto, e óbvio que eu tenho uma luz vermelha piscando na minha cara na hora que eu tiver que trocar de marcha. Beleza? Então, vamos pro vídeo, que agora é a hora que interessa. Vamos lá, senhores. Aí a luzinha funcionando, ó, tudo bonitinho. Conta giro muito maroto também. Eu setei ele pra pedir a troca de marcha no set nos giros, que nem eu informei antes que dava pra fazer. Meu Deus do céu! Como vocês devem ter percebido, a gente tá com o automobilista. Ui! Meu Deus! Nossa Senhora! É... Eu setei aqui pra dificuldade 100%, são 10 minutinhos de corrida. 10 minutinhos mais uma volta, mas é só pra gente testar, de fato, o contagiros aqui, ver como que fica essa belezinha. Funcionando lindamente, foi muito fácil fazer funcionar. Ele tem um programinha que eu ligo ali, defino qual simulador eu vou usar, e aí ele já tá pronto pra... Pra rodar. Ah, na verdade não. Na verdade, o RFactor 2, esse aqui, o automobilista, enfim. Alguns simuladores precisam de algumas gambiarrasinhas, que eu nem diria que são gambiarras, precisa só de um passinho extra. Por exemplo, o automobilista, ele precisa que eu cole, que eu copie e cole um arquivo DLL que tá, que já vem com ele, que eu cole na pasta plugin, assim como o RFactor 2, aí alguns outros simuladores precisam de algumas coisinhas extras. O Projeto Caio 2, por exemplo, precisa que eu habilite uma função dentro do menu de jogo, etc. O iRacing e o Assetto Corsa não precisam fazer nada. Eu já dei uma testadinha com o iRacing também, e é só abrir o programa, definir o simulador ali no menu dele, e ir pro jogo que ele já vai tá funcionando. Não precisa colar nada, tanto no iRacing quanto no Assetto. Mas também as coisas que precisam ser feitas nos outros simuladores são bem simples, nada que atrapalhe. Se até um estúpido que nem eu consegue fazer, você também conseguiria. Eu não falei antes, né? Eu não planejo muitas coisas que eu vou falar e acabo esquecendo. A empresa que faz chama Virtual Matter, é uma empresa da Argentina. Eu comprei ele usado no Mercado Livre, mas a empresa que produz ele, ela é de um argentino, ela tem base em Buenos Aires. Ela, por exemplo, fazia um outro contador de giros que eu tinha, que eu sorteei o ano passado, aqui no canal. Ela tinha um contador que era vendido pela Cockpit Extreme, mas era feito por eles, por essa empresa. Tanto que o programa que eu uso, tanto naquele lá da Cockpit Extreme, quanto mesmo que eu comprei no Mercado Livre, é o mesmo programa, só uma versão mais atual, porque, obviamente, eu baixei na semana passada já, assim que eu comprei antes do produto chegar aqui. Mas as semelhanças param por aí, tá? Porque o acabamento, a qualidade do produto desse aqui é muito maior, não tem comparação. Esse aqui parece um contador de giros, um mostrador de RPM, de carro de corrida de verdade. Tanto o painelzinho ali de mudar a marcha, quanto... Peraí. Peraí. Senhora! Quanto a luzinha que acende aí na hora que eu preciso avançar na marcha, quanto o contador de giros, etc. Parece de carro de verdade, cara. É muito legal. Não tem nada a ver com aquele que eu tinha comprado na Cockpit Extreme no ano passado, e tinha sorteado no ano passado também, porque eu não tinha gostado muito. Aqui ele vai aparecer por assim, ele é legal, quem comprou deve estar usando muito bem, porque ele funciona, ele tem todas as funções necessárias, ele mostra a velocidade, mostra a hora de trocar a marcha, ele é customizável também, etc, etc. Mas, cara, não tem nem comparação, acabamento, produção, etc, etc. Quando comparado com esse aqui. Como eu disse, eu comprei ele usado, no mercado livre, tá? Não paguei um preço, um preço caro, enfim, se eu não comprei usado, eu nem vou comentar sobre preços aqui, porque não tem necessidade, não vai ser por esse preço que você vai achar lá. No site dele, no site do cara que produz, do Virtual Matter, tá na casa dos 2.400 pesos. 2.400, 2.500. O que dá mais ou menos uns 900 reais, se eu não estiver muito enganado. Eu acho que é mais ou menos isso, entre 800 e 900 reais. Eu paguei bem menos que isso, mas como eu disse, eu comprei usado, né? Então, tem sempre aquela questão a ser considerada. Todos os meus equipamentos foram comprados usados. Eu sei de quem eu compro, esse cara que me vendeu, eu já tinha visto ele anunciando produtos anteriormente nas páginas do Facebook, que compra e venda de produtos, de simuladores. Então, eu sabia que ele era de confiança. Então, se desse algum problema, eu sei que eu ia poder conversar com ele tranquilamente pra efetuar a troca, devolver o dinheiro, etc, etc, tá? Mas, é um rilo, né? O dinheiro que você economiza comprando o produto usado, você vai gastar em tempo pesquisando os antecedentes criminais, a folha corrida do seu compradão. Então, é meio por sua conta e risco, digamos assim. Eu sempre comprei usado, sempre pesquisei bastante, nunca tive problemas. As zebras dessa pista aqui, eu tô em Jonesburgo, na África do Sul, tá? Onde tinha a corrida de Fórmula 1, quando a Fórmula 1 corria no continente africano, mas não é o mesmo traçado, é um traçado bem mais simples. A pista que a Fórmula 1 corria, ela era um pouquinho maior, não tem disponível aqui no AMS. E a versão clássica, que essas versões dos anos 80, ela tem uma zebra bizarra de grande, cara. Aliás, não é uma zebra, né? É uma sarjeta. Cuidadinho a menos que eu tenho que ter. Eu coloquei controle de tração no médio. Ah, trazendo tudo. A gente tem pra ser sempre sincero aqui. Porque eu não queria me estressar muito. E esse carro aqui, ele é potente pra caramba. Ele é manhoso. E eu sempre me sinto um criminoso quando eu tô pilotando com o volante da BMW um carro da Porsche. Parece que tá tudo errado na... Tudo que tem de errado no mundo, se resume a esse vídeo aqui. Enfim, é essa sensação que eu tenho. Vamos passar ainda bonitinho. Vamos por dentro. Fazer uma outra passagem que passa. A luzinha piscando. Mas óbvio que temos só seis marchas, então ela vai piscar bastante mesmo. Eu tentei setar ele pra sete mil rotações por minuto, mas eu acho que eu coloquei um pouquinho mais baixo. Vou fazer... Certinho aqui. Uh, meu Deus! Aquela curvinha ali é chata, cara. O carro vai saindo de... De frente. Eu vou diminuir bastante a velocidade. Esse Szinho aqui é bem de boas. E a última curva aqui, antes da reta final, ela é mais chatinha também, porque ela... É mais... Ai, hein. Calma. Ela é mais fechada do que parece. A segunda metade dela é mais fechada do que dá a entender quando você tá entrando nela. Tomar um pouco de cuidado também. Aliás, não é a última curva, né? Essa aqui é a última curva, mas essa aqui nem conta, porque a gente não tira nenhum pé pra passar por ela. Mas enfim, pessoal. É... É aquilo. Não precisa, tá? Quem não tem grana, tá começando agora a nota no Blizzard Virtual, não precisa comprar isso aqui. É o que eu sempre falo. A minha época que eu corria melhor no iRacing, por exemplo, eu corria com um G27 e meu monitor era uma televisão 32 polegadas. Era tudo que eu tinha. Não tinha três monitores, não tinha volante mais avançado, não tinha pedal melhor, não tinha ponta giros, não tinha nada. E era a época que eu conseguia treinar bastante e corria melhor. Eu nunca, desde que eu comecei a investir bastante em equipamentos, eu nunca consegui correr tão bem quanto eu corria lá pros ídolos de 2014, 2015, no iRacing. Foi quando eu comecei a gravar os vídeos também. Então, aqui, não vai mudar nada a sua performance. Eu só compro, eu só gosto, porque aumenta a imersão e isso aumenta mesmo. Então, o meu raciocínio é... Como eu sou ruim? De qualquer... Ai, caramba. Falei na... Curva passada, que essa... Na volta passada, dá que essa curva aqui é mais chata, os carros diminuem bastante a velocidade, vou lá e dou uma pancada, minha infeliz. Como eu sou ruim mesmo, a não ser que eu treine muito, eu sempre vou ser ruim, pelo menos eu invisto na imersão, que é o que me traz... me traz diversão aqui ao brincar nos joguinhos de corrida. Mas se você não tem grana, meu amigo, não se preocupe. Compre um G27, o meu primeiro volante foi um G25, então compre um G25, compre um G27, liga no seu televisor da sua casa ali e vai ser feliz, porque não tem problema nenhum, você vai conseguir, em termos de performance, não vai mudar quase nada. Se eu tivesse que escolher, a primeira coisa para você investir, eu escolheria para você investir nos pedais. Cara, pedal é uma coisa que faz um pouco de diferença assim, porque você tem um pouco mais de sensibilidade, alguns pedais, eles têm potenciômetros de melhor qualidade, as cargas, o controle de carga, porque assim, quando você pisa no freio, no freio, na embreagem, no servador, você aplica uma carga. O jeito que é controlada essa carga, em alguns casos, é mais bem elaborado do que nos outros. Então, você pode, por exemplo, no freio, controlar para quanto mais fundo você for pisando, mais duro ele vai ficando, isso vai evitar que você trave os freios em carros que isso pode acontecer. Então, assim, tem algumas peculiaridades que fazem diferença. Então, se você tiver que investir, a primeira coisa, quando você já tem um G25, um G27, invista num pedal de qualidade. Mas é a última voltinha aqui. Eu não fiz tão feio assim, só dei uma pancadinha de leve. Nada que desabone. Mas deu para mostrar mais um brinquedinho aqui do meu canal, mais um brinquedo de adulto que a gente vai comprando para investir nesse hobby que disseram que era barato, mas, cara, se você, se você for brincar de maneira séria mesmo, aí o negócio vai para as alturas. Esses dias eu estava vendo um volante direct drive e é 9 mil ponto, cara, impressionante como é caro. No Brasil, é mais caro ainda, né? Mas é isso aí, senhores, a passagem espetacular na última curva. e a gente vai para a reta final. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Eu fiquei um tempinho sem gravar, estava meio ocupado, mas, enfim, sempre que der uma sobrinha no meu tempo livre, eu volto aqui para gravar vídeos, beleza? É isso aí, então, se inscreva, deixa like, comenta, etc, etc, que a gente, sempre que possível, está aqui para gravar vídeo para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou encostar aqui. Ó. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Beleza? Falou, tchau, tchau.